Música Bem-vindos a mais do Cláudio Preste Vicial No programa de hoje vamos aproveitar mais uma coisa Eu acho que já estou ficando muito repetitivo falando que estou aproveitando alguma coisa Mas nesse caso, a gente está... Quem acompanha quadrinhos, quem gosta das revistas da Bonelli especificamente Está passando por um momento bem interessante Com o surgimento de várias editoras novas ou editoras antigas Trazendo, editoras maiores, trazendo material dessa editora italiana Que trabalha principalmente com gênero e tal Eu gosto bastante dessas histórias e dos seus vários personagens Eu vou descobrir novos personagens com novos lançamentos Que estão sendo programados por diversas... Por diversas casas editoriais Nesse caso, o que eu quero falar hoje é sobre um personagem que eu gosto bastante Um dos principais da Bonelli Que foi criado nos anos 70 Mas que já teve suas histórias descontinuadas No começo dos anos 2000 Teve mais de 300 edições E que teve alguma coisa publicada aqui Passou por várias editoras Já falei sobre ele várias vezes Inclusive, as edições especiais estão sendo publicadas pela Editora 85 Inclusive foram três revistas Eu estou para ler a terceira revista ainda Só li as duas primeiras E eu gosto para caramba Estou falando do ítalo-americano-brasileiro Mr. No Que na Itália ele recebeu essa nova revista Mr. No Revolution Ou para quem gosta de quadrinhos É mais ou menos como Mr. No Ultimate Qual que é a ideia? Para tentar trazer o personagem de volta Fazer, contar uma nova história sobre o Mr. No Tentar apresentar para novos leitores A editora, a Sérgio Bonelli A editora resolveu entregar esse personagem para esse grupo aqui Que é o Michele Maciero O Mateo Cremona Fazendo roteiro e arte E o Lucas Saponte e Giovanna Niro Fazendo as cores Nessa história sobre o Mr. No Reposicionando ele 25 anos depois Do próprio nascimento Só para fazer um breve resumo O Mr. No é um personagem Que as histórias dele se passavam no Brasil Uma história de aventura Que se passavam no Brasil nos anos 50 Principalmente Pelo menos as primeiras edições Depois ele sai pelo mundo Mas as primeiras 100, 100 e poucas edições Uma grande parte Se passa na Amazônia E esse personagem Ele é um ex-soldado Que lutou na Segunda Guerra Mundial Lutou na Guerra da Coreia Cansou de todas essas batalhas Ele não vê O porquê De se lutar em guerras E vai se isolar completamente No coração da Amazônia Bem Como eu disse Ele teve sua vida editorial Bastante longeva De bastante sucesso Até que ele foi cancelado E aí A editora Sérgio Bonelli Ela resolveu Dentro desse selo Audate Lançar Essa história Essa minissérie Em seis partes Que é o Mr. No Revolution O Mr. No agora O Jerry Drake Ele não participou mais Da Guerra da Coreia E da Segunda Guerra Mundial Ele está Em plena Guerra do Vietnã Uma guerra mais desesperançosa ainda E esse é o pontapé inicial Para as aventuras Dessa repaginada Desse clássico personagem E o que eu estou falando Por que eu estou falando Sobre ele agora Eu tenho as duas primeiras edições Que foram lançadas na Itália Em dezembro e janeiro Desse Em dezembro de 2018 E janeiro De 2019 São as duas Infelizmente São as duas únicas Que eu tenho É o início da minissérie Mas vai ser lançado Aqui no Brasil Pela editora Panini Pois é A Panini Depois de lançar A face oculta Com muita dificuldade Ela resolveu Arriscar de novo Nesses Bons ventos Da Sérgio Bonelli No Brasil E vai trazer O selo Audace O selo Audate Que é um selo especial Dentro da própria Sérgio Bonelli Só de séries De séries Fechadas Embora algumas São maiores Do que outras Por exemplo Ela vai trazer pra cá Uma que são Em sete partes Que chama Deadwood Dick Que é essa revista aqui Tem uma outra Que eu queria que trouxesse Que é o Sesantoto É o Canescoach Que se passa nos anos Em 1968 Época de Ebulição cultural De revoluções sociais E que Eu tenho as duas primeiras edições Também um dia Eu falo sobre elas Mas ela já está bem Avançada Se não me engano Deve estar numa Edição número 10 Alguma coisa assim Mas enfim A editora Panini Vai trazer O Mr. No Revolution Numa edição de luxo Como foi publicado inicialmente Na Itália A primeira publicação Do Mr. No Revolution Se deu No meio do ano passado Numa edição em capa dura Grandona Tamanho Magazine Reunindo as duas primeiras revistas Reunindo as duas primeiras revistas Aí depois No final do ano Que ela resolveu lançar Em formato de banca Só para vocês terem uma ideia O formato de luxo De capa dura Custa 19 euros E o formato de banca Custa Para mais de 60 Na verdade Provavelmente Vai ser para mais de 60 Outra revista Que ela vai trazer É o Deadwood Dick Um faroeste É um pouco diferente Um pouco mais violento Se não me engano Também é colorido E a revista E o terceiro ISBN vazado De uma revista Da Sérgio Bonelli Que vai ser publicada Pela Panini É uma edição de samurais Alguma coisa assim Eu não lembro Qual que é o nome Enfim A gente chega Finalmente Nessa 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 história Gostei bastante Da história Gosto bastante Do personagem original E essa releitura Também É muito É muito forte Porque Quando você pega As histórias Do Mr. No Você não sabe Exatamente O passado dele Você já pega ele Dentro da Amazônia Já morando Algum tempo E com Com o passado Das edições Através de algumas falas A gente descobre Sobre o passado Do Mr. No Do Jerry Drake Inclusive Mais pra frente Tem algumas edições especiais Que vai mostrar Sobre esse O que ele passou na guerra Como ele morava Em Nova York E tal Aqui A gente vai ter A origem dele Realmente Contando passo a passo Desde que ele morava Em Nova York Em 1967 São duas linhas narrativas A gente tem 1967 e 68 67 ele estava morando Em Nova York Sem conseguir emprego direito Até que ele se apaixona Por uma garota Essa garota Ela é Ela é apaixonante Porém ela tem vários problemas Ela também é pobre E pra conseguir sobreviver Ela se prostitui Tem um vício Talvez em heroína Pelo que deu pra entender Na história E esse vício em heroína Que vai degradar ela Cada vez mais Mas sempre que ela está Com o Mr. No Ela está na melhor Na melhor forma Da vida dela É engraçado Como a gente vê E os autores conseguem retratar Muito bem isso Alguém viciado Numa droga Hiper pesada Que consegue viver Super bem Até que tem uma recaída É através dela Que surge a oportunidade Do Mr. No Que recebeu a carta De convocação pra guerra De fugir pro Canadá Mas também é através dela Que o Mr. No Acaba indo pra guerra A gente sabe Que ele foi pra guerra Em 1968 Que é a segunda linha narrativa Que vai mostrar justamente Os horrores De uma guerra Como a guerra do Vietnã Página a página Os autores Aqui eu sempre esqueço o nome O Michele Maciero O Matteo Cremona Eles vão mostrar Esses horrores da guerra Um grupo Um destacamento militar Que é onde o Mr. No participa Inicialmente Ele é colocado num lugar No Vietnã Ele não participa De batalhas Está andando de um lado Pro outro Até que se envolve Num conflito A partir do momento Que os conflitos surgem Pessoas começam a morrer Dentro desse Desse grupo Desses militares A gente vê diferenças De tratamento Tem umas pessoas Extremamente estúpidas Que aí se acham Superior a todos O Mr. No É um dos que Tenta fazer o meio termo Tenta Proteger Crianças Inocentes Da guerra Enquanto Um certo colega dele É um Tanto quanto Filho da puta Mas enfim Durante a guerra Várias pessoas Acabam morrendo Isso vai Mostrando Pro Jerry Pro Jerry Drake Que A guerra Ele já não acreditava Nela Mas ela pode ser Muito pior Destruindo Vidas De ambos os lados Tem aqui Uma passagem Bastante Impactante Quando eles Finalmente chegam Numa vila No meio Da selva Essa selva Que Fere eles A todo momento E eles estão Chegando Momentos Depois De um massacre Proporcionado Pelos Estados Unidos A gente tem Crianças Mulheres Que não participam Do conflito Idosos Todos Sofrendo E sendo mortos Pelo próprio Exército Americano Que joga Bombas Que chega Com os mariners Metralhando Todo mundo E essas Esses ataques Que os Estados Unidos Começam a fazer Em todas as vilas Do Vietnã Falando que está Levando a liberdade Para evitar O avanço Do comunismo Na verdade Não passa De uma outra Violência Direta Contra essas pessoas Que não tem nada a ver Com o conflito Que está sendo criado O próprio conflito Não tem Não tem motivo De existência A não ser Um motivo econômico De briga De duas potências Que não deveriam Nem estar lá Enfim E a história Vai se desenvolver Com isso Na segunda Na segunda parte Da revista Da revista Brasileira Mas é a segunda Revista Aqui Dessa italiana A gente vê A relação Do Jerry Com a Marion Em Nova York Ficando Mais complicado E surgindo Essa oportunidade De fugir Para o Canadá E evitar Ser levado Para o Vietnã Enquanto isso No Vietnã Em 68 Ele Ele e o grupo De sobreviventes De amigos dele Ou pelo menos Do destacamento Que ele participa É sequestrado Em uma emboscada E ele vai passar Por uma experiência Bastante impactante Bastante Violenta Que vai marcar O personagem Para o resto da vida E Bem Eu não vou mostrar aqui Mas Como A própria capa diz Aqui a gente tem Conteúdo Explícito Tem umas cenas Bastante violentas É Contra Tanto na Tanto em Nova York Tanto na vida comum Ou Supostamente comum Quanto Na vida Durante a guerra Provavelmente Vai ser para mais de 16 Talvez 18 anos Não sei o que vai estar Na capa da Panini Apesar disso Apesar de ter Um público mais restrito É uma revista Que vale bastante a pena É uma história Muito legal Uma história É uma história É um drama de guerra Bastante pesado E que Bem Eu gosto muito Das revistas Da Sérgio Bonelli Eu A Sérgio Bonelli Ela costuma trazer Ela costuma trabalhar Com o branco e preto E são São trabalhos muito legais São desenhos muito Bonitos Mas as cores Que eles Fizeram aqui Nessa Nessa revista Também Elas Ajudam a Criar Essa ambientação De desespero Dos personagens Em ambas Em ambos cenários Bem Gostei Vamos acabar Com a rasgação de seda Que eu gostei bastante Do Mr. No Eu gosto muito Do personagem Gostei muito Dessa Dessa releitura E a Panini Vai publicar Finalmente A Panini Vai começar a publicar Coisas da Sérgio Bonelli Espero que a preços Pelo menos Praticáveis Que não seja Para cima De 60 reais Embora Para mim Eu gostaria Que fossem lançadas Nesse formato mesmo Quem sabe A 15 E 20 reais São edições De 68 páginas Então Fazendo Paralelos Com as revistas Que a própria Panini Publica De super heróis Que são Coloridas Também Eu acho Que 20 reais Seria um preço Razoável Mas provavelmente Vai sair Na faixa De 50 E 60 Enfim Vale bastante A pena a leitura Vão ser lançadas Em apenas 3 edições Em 3 encadernados Então é uma história Rápida E que eu não vejo A hora de ser publicada Aqui no Brasil Porque eu quero ler O resto Acabei de ler Essas duas primeiras E Puts É É triste Não ter continuidade Porém Se você ler Apenas essas duas primeiras Elas fecham um arco Esse arco Inicial Do Mr. No Na guerra A partir da próxima edição Ele volta Para os Estados Unidos E é a fase Que ele passa Na Califórnia Então são 3 arcos Cada duas edições Fecha um arco O que fica Perfeito Dentro dos encadernados Que a Panini vai publicar E é isso Vocês gostam De Mr. No Não gostam Já leram Essa Esse Mr. No Revolution Esse Mr. No Ultimate Não leram Comentem E eu quero saber De vocês A gente conversa Nos comentários Vamos atrás Do Mr. No Especial Que a Editora 85 Está publicando Inclusive a Editora 85 Ela está com Um projeto no catarse Do Dampir As edições Os volumes 2 e 3 Que vão ter as edições 5 A 8 Do personagem Ela É um projeto Que já está Alguns dias Eu não sei Eu não sei Quanto tempo Ainda tem Deve ter uns 15 dias Ainda para terminar Dentro dos pacotes De Dampir Dampir Eu gosto Para caramba Também é uma coisa Que envolve guerra Mas é um Um terror de guerra Com vampiros E tal Dentro dos pacotes Do Dampir Tem as revistas Do Mr. No Especial E Dá para fazer um pacotão Juntar tudo E levar tudo Para casa Ou então Entra na loja Do Editor 85 Que tem Todas as edições Do Mr. No Especial Que são As revistas Mais clássicas Do personagem Mas enfim Eu queria falar Sobre o Mr. No Revolution Já falei Comentem aqui Se vocês leem Ou não leem O personagem Se vocês já leram Esse Mr. No Revolution Ou não Qual a expectativa Para vocês Dessa Panini Agora trazendo Revistas Da Sérgio Bonelli E a gente Compra os comentários Curtam o vídeo Assinem o canal Compartilhem o vídeo Compartilhem Esse em especial Para tentar Passar a palavra Do Mr. No Para as outras Para as outras Pessoas Me siga No Facebook E também No Instagram Arroba Presta o Gaudio Lá no Arroba Presta o Gaudio Falo sobre filmes Séries Mais focado Nessa parte Do que necessariamente Quadrinhos Mas é um outro lugar Para a gente conversar É isso Já falei demais Até mais E bons quadrinhos